A atriz que recebeu R$ 134 milhões por série dos anos de 1990, revela estar falida e preste a ser despejada. Brethe Butcher ficou famosa ao estirar a comédia Gracie und ihr Feier. Pessoal, o que acontece? As pessoas ganham torradas de dinheiro e gastam torradas de dinheiro. Sabe o que isso aqui me lembra? Isso aqui me lembra igual aquele cara, ganhou na Mega Sena e ficou pop. Você sabe o que isso aqui me lembra? Esse aqui me lembra esse cara. Acabei em 6 meses, diz vendedor que ganhou R$ 2 milhões na loteria. O cara ganhou R$ 2 milhões na loteria e ficou pobre? Por que? Porque ele torrava dinheiro em... Sabe por que ele ficou pobre mesmo ganhando a Mega Sena? Frentei aviões 9 vezes para rodar em cidade do país, gastando dinheiro e fazendo banquete sempre com mulheres muito belas, lembra o idoso. É. Mulheres muito interesseira, isso sim. Deixa eu ver se eu encontro outra parte que prova que ele era da Gastança. Tchau. 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 Deixa eu ver se eu encontro outra parte Olha aqui O dinheiro fácil Foi usado por ele em festas Viagens e com mulheres E logo acabou Claro, o cara ganha 2 milhões de reais na loteria E torna tudo E torna todos esses 2 milhões Com festas, viagens e com mulheres Mulheres e interesseira, né? Convenhamos Não adianta a pessoa ganhar 200 milhões de reais E torrar esses 200 milhões E em festa, início daquilo Não vai ficar pobre Mesma coisa, a atriz, eu acho Eu não li toda a matéria Mas eu acho que a mesma coisa aconteceu com a atriz Pessoal Se a pessoa não ter educação financeira Pode ganhar torrada de dinheiro Pode virar a pessoa mais rica do mundo Mas vai virar pobre Porque não tem Boa educação financeira Esse que é o problema Esse que é o problema É o problema